Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A todos vocês que oram comigo, Deus vos abençoe. Deus dê pra você aquilo que você deseja. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então, se o seu desejo é nobre e está na palavra, Deus vai satisfazer. Em nome de Jesus, Deus vai quebrar essa mesmice, esse paradeiro, esse marasmo na sua vida. E você vai conseguir o que você quer, você tem que se mexer. Espiritualmente estamos juntos. E você quer orar? Então vamos orar. Eu preparei aqui um copo com água. Vamos fazer uma oração diferente. Essa oração eu já ensinei a muita gente. E agora vou ensinar a você também. Tem a oração da visualização, da imaginação. Você procure no meu canal que você vai encontrar. E essa oração é uma oração diferente. É uma oração que você vai fazer com fé. Agora, diferentemente. Amém? Vamos fazer? Vamos, né? Então você vai fechar seus olhos. Feche seus olhos. E você vai imaginar aquilo que você quer. Você quer o quê? Se for várias coisas, você imagina em uma, duas ou três, no máximo. Depois você faz com outras coisas. No máximo. O bom é duas ou uma coisa. Você está imaginando? Imagine profundamente. Se é um marido, você vai imaginar você se casando, colocando a aliança. Se é um carro, você imagina já dirigindo o carro. Se é saúde, você imagina você bom. Dando testemunho. Se é finanças, você imagina recebendo um monte de prata na sua mão. Você comprando as coisas no supermercado. E então agora a gente vai fazer o mistério. Respire fundo. Que eu quero fazer essa oração com você. Em nome do Senhor Jesus. Chame. É. Chame o que você quer. Vai. Se for um marido, você diz. Meu marido, venha até mim. Esposo, homem, venha até mim. Homem para casar. Venha até mim. Venha. Venha. Chama. Não tenha vergonha de você não. Essa oração você tem que fazer você e você e Deus e eu. Que estou aqui no vídeo. Chama. Se é carro, chama. Venha o meu carro. Carro bom. Venha. Se é finanças, venha a prosperidade. Venha. Venha a prosperidade. Imagina fortemente. A fé faz acontecer do nada. Se você tiver alguma dificuldade na sua mente de você imaginar, você vai vencer essa dificuldade. Você vai imaginar uma vida quieta e sossegada. Você vai imaginar você, você é finanças, você tendo condições no supermercado, ajudando na obra, dando dinheiro para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, ajudando o pobre, você no seu carro. Imagine. Essa é a oração da mudança de vida. Eu quero que você imagine. Não vai ficar só me escutando não, porque senão não funciona. Você vai me escutar só a voz. E vai imaginar. Agora chama. Venha. Venha. Venha casamento. Venha. Venha prosperidade. Venha saúde. Venha o homem da minha vida. Venha a mulher da minha vida. Venha. Em nome de Jesus. Venha. Em nome de Jesus. Eu tenho o direito de ser feliz. Direito dado por Jesus Cristo. Venha. 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 Em nome de Jesus. Eu ordeno que a bênção venha em nome de Jesus, porque Jesus já me libertou. Eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Venha. Venha a libertação, se você quer a libertação. O que você quer? Vai pedindo. Vai chamando. Vai chamando. Vai chamando. Agora vamos fazer juntos. Sete vezes. Tá bom? Venha. Em nome de Jesus. Venha. Em nome de Jesus. Venha a mudança de vida. Venha meu casamento. Venha minha esposa. Venha meu carro. Venha. Venha. Em nome de Jesus. Venha até mim. Em nome de Jesus. Homem. Ele vai olhar para mim e vai gostar de mim. E eu vou fazê-lo muito feliz. Venha. Venha. Em nome do Senhor Jesus. Agora imagina você casando, se você quer casar. Eu quero me casar. Venha ao casamento. Eu entrando na igreja, recebendo a bênção, assinando o papel. Em nome de Jesus. O meu homem. Venha. Meus filhos. Venham. Imagina você grávida. Se você quer engravidar. Venha meu filho. Útero. Engravida. Em nome de Jesus. Diga com fé. Com toda a fé do teu coração. Certeza. Certeza. Eu vou engravidar. Venha. Venha. Venha minha gravidez. Venha meu filho. Venha. 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 Começa a chamar. Venha. Venha. Não pense que é brincadeira não. Que é sério. Venha. Em nome de Jesus. Venha. Venha moral. Venha estabilidade. Venha honra. Tudo que é bom e agradável. Nisso pensar em buscar. Então venha. Chega até mim. Em nome do Senhor Jesus. Venha. Eu ordeno. Que venha até a minha vida. O que eu tanto desejo. Porque a palavra de Deus diz. Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará o desejo do meu coração. Agora você vai falar para Deus. Deus. Eu quero isto. Dê o que você quer. Se for casamento ser de Deus. Eu quero me casar. Deus. Se for finança. Eu quero prosperar. Deus. Me ajuda. Diga-se. Me ajuda. Senhor. Me ajuda. Eu faço esta oração. Junto com o pastor João de Assis. Porque eu acredito no teu poder. Me ajuda. Me ajuda. Me ajuda. Agora você vai voltar para a vida. Você vai voltar para o universo. Você vai voltar para a existência. E vai chamar a existência. E vai chamar a existência. E vai chamar aquilo que não existe. Você está lascada. Está lascado. Você está na pindaíba. Você está sem amor. Sem sexo. Sem namorada. Sem esposa. Sem dinheiro. Sem prosperidade. Você vai chamar para você a prosperidade. Você vai chamar com muita fé. De novo. Novamente. Respire fundo. Feche seus olhos. Respire fundo. E feche seus olhos. Diga assim. Venha até mim. Esta bênção. Diga o nome da bênção. Venha até mim. Venha em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Venha até mim. Aquilo que eu desejo. Eu desejo isto. Eu desejo isto. Com todo o meu coração. Venha até mim. Se aproxima. Puxa. Vem. 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 Ó a mão. Vem. Venha. 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 Em nome de Jesus. É da vontade de Deus que eu seja feliz. É da vontade de Deus que eu consiga. É da vontade de Deus que eu seja feliz. Eu sou alguém. Eu sou filho de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu tenho necessidades. Eu preciso. Então eu ordeno ao mundo. Ao universo. Solta a minha bênção. Solta. E venha até mim bênção. Venha. 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 Venha em nome de Jesus. 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 Agora pegue seu copo com água junto comigo. Beba todinho. Um. Três goles. Tua vida seja abençoada. Olha pra mim. Olha pra mim. Profundamente. Você vai conseguir o que você quer. Você vai conseguir o que você quer. Quando eu digo você vai, você diz eu vou. O que eu disser você aceita. Amém? Você vai conseguir o que você quer. Você vai conseguir. A bênção que você está buscando. Você vai conseguir. Vai vir até a tua mão. Se não vier pra tua mão, vem pra perto. Você pega. Se não vier pra tua mão. Vem pra pertinho de você. Então você pega. Venha. Venha. Até você. Aquilo que você tanto deseja. Porque o nosso Deus é um Deus de transformação de vida. É um Deus de poder. Ele é um Deus que transforma. Águas amargas em águas doces. A sua vida destruída em uma vida enriquecida. Levanta da lama e coloca no trono. Junta os grandes da terra. Você tem direito na cruz do Calvário. Jesus veio morrer por você. Pra você ter direito. Diga amém. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir. E você vai me contar o testemunho. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Pede-me e eu te darei. Peça por aí com fé. Não duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar. E não consegue em nada do Senhor. Peça tudo aquilo que pedires ao Pai. Meu nome eu vos darei. É na palavra. Nossa vitória está na palavra. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. A bênção de Deus vai chegar até a tua mão. Se não chegar na tua mão. Chega pertinho. Você pega que nem eu peguei esse copo aqui. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim. Venha até mim. Bênção de Deus. Venha até mim. Bênção do Senhor. Venha até mim. Eu faço esta oração. Junto com o pastor Joilson de Assis. Com toda a fé do meu coração. Amém? Respire fundo. E eu desafio você a orar comigo esta oração mais sete vezes. Sete dias. Amém? Amém? Diga com muita fé. Amém. Paz e luz.